Nós também somos do mato, como o pátrio e o leão Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração Abacateiro, seu recolhimento é justamente o significado Da palavra tem corão Enquanto o tempo não trouxe teu abacate Amanhã será tomate e a noite será no mão Abacateiro, sabe usar o que estou me referindo Porque todo o trabalho tem O teu agosto azedo, cedo, antes que janeiro O doce manga venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário desse dinheirário da leveza pelo ar Abacateiro, saiba aqui da repazenda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar É fazendo tudo 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 Abacateiro, acataremos teu ato Nós também somos do mato Como o pátrio e o leão Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado Da palavra tem corão Enquanto o tempo não trouxe o teu abacate A manhã será tomate E a noite será no ano Abacateiro, sabe usar o que estou me referindo Porque todo o trabalho tem O teu agosto azedo, cedo, antes que janeiro O doce manga venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário, serás meu parceiro Solitário, serás meu parceiro E a noite será no ano E a noite será no ano Abacateiro, serás meu parceiro E o meu parceiro É fazendo tudo Ensino a fazer renda Eu te ensino a namorar É fazendo tudo 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 É fazendo tudo